Olá, vocês, Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Gente, eu com esse óculos e essa coroinha, não deu uma vibe diária da princesa, mas eu vim falar da rainha, Beyoncé. Eu estava esperando acumular, né, ver o que que ia ser, pra trazer aqui um vídeo comentando sobre a Renaissance Tour. É a turnê da Beyoncé que ela viajou pra Europa, foi pros Estados Unidos, Canadá e o Brasil. O resto do mundo. Beyoncé, você não quer apoiar a diversidade? Pois bem, para de olhar pros países de cima e olha pros países de baixo. Beyoncé, você tá maluca, você tá doida, minha filha. Não que você erre, né, eu não tô aqui pra julgar se você erra ou não. E estou aqui pra analisar todos os looks servidos durante essa turnê, por quê? Cada lugar que ela vai, ela arranja um look diferente. E assim, a gente sabe que a Beyoncé é famosa por uma troca de looks imensa em qualquer show que ela faz. Tá errada? Jamais. Ela fez uma colaboração com Olivier Rousteing, uma linha pra Balmain, saiu da Adidas e a gente pensa, hum, então é exclusivo? Now what? Cada look que ela aparece é de uma fashion house diferente, pra mostrar que ela é a rainha e todo mundo vai servir ela, tá? Tem até marca brasileira, gente. Patibô. Gente. Patibô luxo, né? Pois bem, eu tenho aqui 105 looks para analisar. Vamos começar, porque temos que falar também sobre as categorias, que é uma parte muito importante nesse vídeo, né? O máximo de nota que a gente pode dar é 10, 10, 10 across the board. Como ela canta, mas também o Renaissance é toda uma referência de ballroom. Então o povo vai lá, dá nota pra qualquer categoria que seja. A segunda é Alien Superstar. Porque é uma coisa doidinha, mas que a gente bate palma. A terceira categoria é aquele look médio, cozy, cozyzinho, que é tipo, ai, tô confortável aqui, não quero causar tanto. A quarta categoria é Precisa Renascer, porque é um look que pode ser melhor do que ele é. E a quinta categoria é pra acabar com toda a rivalidade que estão criando entre Beyoncé e Taylor Swift. Ai que a Beyoncé faz um espetáculo e a Taylor não sabe dançar. Ai que a Beyoncé não sei o que, mas é que as letras da Taylor, gente... Vocês já escutaram o Ana del Rey? Sem querer trazer um terceiro elemento pra cá. Mas, como oferta de paz, os looks piorzinhos, esses vão pra Taylor, entendeu? Pra mostrar que a Beyoncé apoia outras mulheres. Olha que missão bonita, não é mesmo? Pois bem, quem vai trazer tudo isso aqui pra você sou eu, Breno Moreiru. Se eu sou uma liê de tretas gringas de tutupial. Que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes. E aí você segue lá, arroba Breno Moreiru. Porque essas redes fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente vai sentir um brilho diferente. Tomar conta do seu corpo. Ai meu Deus, eu sou parte da renaissance. Não. Você vai se tornar um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Ó, eu quero começar por esse look aqui. E eu já comecei lá embaixo. Gente. Eu amo a Beyoncé. Mas o que ela tava tramando? É um tecido. Que é um azul. Parece uma pintura. Uma aquarela. Eu gosto da proposta. Eu acho que a execução ficou um pouco pra trás. Eu não vou ficar falando de quem é o que. Que de cabeça eu não vou lembrar. Vou ser bem sincero. Mas é um colan com uma capa. A bota, eu digo. Eu ia trazer um verbo do inglês, né? Dig. Mas aí eu coloquei em português. Ficou dig. Que é um verbo que a gente tem. Hi, Lorena. Ai, dig a bota. O chapéu, eu também dig. O óculos, eu dig. É muito Beyoncé. Eu só acho que a cor jogou um pouco pra baixo. Esse, a Taylor, ia ficar linda, menina. Nossa. Manda pra Taylor. Pra caixa postal dela. Esse segundo look, eu gosto, tá? É bem de ballroom. Bem anos 90. E a Beyoncé adora uma coisa encrustada, né? De brilhos. Eu gosto do body chain. Nossa. E tá passando um na Valentina da Beyoncé. Meu Deus. Tipo assim, é um fio cheiroso de pedra passando ali, ó. Entre as pernas. E ainda vem na cintura e cria um desenho bonito. Gosto do leque. Gosto do boné. Gosto do óculos. Gosto aqui, ó. Valorizando os peitões, né? Nós peitudos. Que agora eu tô nessa fase também, né? Tô ganhando massa. Massa. Eu acho que tá bom. É estranho, sim. Mas tem um que fashion. Eu vou dizer que ele é alien superstar. Me ganhou na estranheza? Sim, demais. Porém, não acho que é um dos melhores looks que ela já mostrou lá na Rene. Que é o apelido carinhoso da Renaissance Tour. Este terceiro look, gente. Pra ela subir num palco com Iris Van Herpen. Que esse eu sei de cabeça. Nossa. Esse aqui é 101010 Across the Board. Por quê? A Iris Van Herpen, nossa, uma querida. E ela faz umas coisas que são muito específicas dela. Tipo assim, é a assinatura dela, sabe? Independente da cor, do material. Você sempre vai reconhecer que esse padrão meio fluido, assim. É uma coisa meio fungos, eu acho, sabia? É meio angelical, etéreo. Nossa. Eu amo Iris Van Herpen. Esse aqui tá até mais comportado. Que eu acho que é pro palco, né? Mas tem uns que ela faz que são muito esculturais. Eu gostei que ela deixou tudo no prata. Pra amarrar ali o conceito da Bey. Nossa. 101010 Across the Board. Esse quarto, eu gosto, viu? Tá uma coisa meio Homem de Lata do Mágico de Oz. Sim. A Beyoncé tá com uma cara estranha. Sim. Mas eu vou passar um pano e falar que é um conceito de globo de luz. Não acho que ele é nó. Esse aqui entregou tudo. Até porque é uma modelagem, assim, bem basiquinha, né? Pelo que a gente vê a Beyoncé usando. Acho que ele tá cozyzinho, viu? Tipo assim, ai, quero causar mais comedida, tá? Mais comportada, mais cozy. Gente. Nossa, peraí que eu tô tentando entender. É um macacão com uma capa. Não tá bom? Eu acho que a Taylor ia ficar linda nesse. Sabe o que que tá parecendo? No casco de barbeiro, sabe? O inseto. Todos esses desenhos aqui. Aí tem esse vermelho. Eu acho que eu não gosto do esquema de cores. Tá bom? Eu achei que eu ia começar tudo. 101010 Across the Board. Yara 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 yara. E esse aqui tá muito ruim, gente. Desculpa. Mas, assim, pra Taylor vai ficar ótimo. Nossa, o bichinho vai amar. Esse aqui, ai, esse aqui eu amo, viu? Eu amo porque tem a referência da abelha. Tem uma referência, não sei, o maluco no pedaço. Acho que é o chapéuzinho que o Smith usava. Mas também é uma coisa meio turbante, né? Eu acho que o cabelo aqui tá impecável. A luva de cristais, gente, a Beyoncé sabe me agradar, né? Ela colocou um monte de cristal porque ela sabia que o emoji era um cristal. E ela não é inocente. E ela misturou prata e dourado, que pra boca rosa é uma coisa muito perigosa. Pra Beyoncé, ela sustenta. Nossa, eu achei que ela ficou escultural com esse look. E ainda a luva, agora que eu reparei, a luva tem uma unha vermelha. Eu gosto que a Beyoncé tá sendo camp, sem medo, no Renaissance. Eu acho que é um look estranho. Apesar de ter rasgado muitos elogios, ele não é ten-ten-ten across the board pra mim, não, tá? Ele não vai chegar no máximo, mas ele chega lá em cima. Esse look aqui tá bem Jessica Rabbit, né? Gosto do macarrão de piscina, bem aqui, ó, no alto do peito. Gosto da luva, meio labutã, sabe? Que só a palma da mão é vermelha, vermelha. E a luva tem outra cor por cima. Gosto dessa cor porque me parece também as coisas que ela fazia pra Ivy Park, né? Quando ela tava com a Adidas. Gosto da ombreira. De novo, acho que é uma modelagem básica. Eu acho que se der uma incrementada, ele fica tudo. Então, se vai voltar pra mesa de costura, ele precisa renascer, né? Ele precisa renascer. Se não, a Solange vem e taca-lhe o pau. É esse o jogo que eu quero que a Beyoncé traga sempre, gente. Esse look aqui, na hora que eu vi, olha, eu fiquei sem ar. Eu só sei que ela deu um aceno pra Beehive, né? Que é todo fandom da Beyoncé. Ela é a Queen Bee. As antenas, cara, tá quente. E a antena tá gigantesca. E a antena lembra também um chifre de veado, né? Ou seja, ela também deu um aceno pra comunidade nós veados. E ainda tem uma cordinha aqui, ó, que cai. O fato do Colan ser tipo uma armadura mostrando os colchões que a Beyoncé tem. Ela é esperta, né? Ela sabe jogar com o que ela tem de melhor. A bota, bem alta. Nossa, eu amo esse look. Esse, pra mim, eu falei assim, a Beyoncé não veio pra brincar, né? Beyoncé! Parabéns, você mereceu! Olha, eu tava muito animado pra fazer esse vídeo por causa desse look, tá bom? Esse look... Eu gosto que tenha, assim, uma mistura de linguagens, né? Tem o sutiã de gladiadora. E aí tem a manguinha aqui, ó, de camiseta comum. Ah, e aí imita aquele macacão que tem um monte de mão passando, assim. Que eu acho que é isso que apara ele. Eu amo esse macacão. Amo óculos. Eu não sei, eu acho que tem muitas coisas disputando ali, sabe? A mão, o sutiã, a manguinha que é de outra cor. Gosto do óculos, mas também me distrai um pouco. Olhando as categorias aqui, não é que ele veio causar discretamente, não. Ele causa. Tem uma esquisitice? Tem. Mas eu acho que a execução faltou um pouco. Ele tem potencial. Eu digo que ele precisa renascer. Esse aqui, gente... É disso que eu tô falando, sabe? Esse look, gente, o chapelão, é bem Erika Badu. Que a Erika Badu ainda caçou treta com a Beyoncé, né? Pois bem. A Beyoncé tá vestida de quadro de luz aqui. E eu amo, tá? É aquela roupa que tem o tecido reflexivo, eu acho. Ou então é branco demais. Porque tá estourando o flash. Eu só sei que tá maravilhoso, tá? Tá bem desconjuntado? Sim. Tá bem alien superstar? Sim. Mas eu acho que tem tudo a ver com a Beyoncé. No Renaissance. E na miniatura aqui, ó. Nossa, ele tá estourado. Esse pra mim é 101010 across the board. Olha, a Beyoncé trouxe também uma coisa mais Barbie, né? Ai, gente, eu amei esse. Ai, eu amei esse. O binoclinho cravejado de diamantes. O cabelão. Nossa, dá um manto o cabelo da Beyoncé aqui. A luva. Sabe o que eu amo? Que ela tem só, assim, um rastro de cristais. E aí, o vestido maravilhoso. Ele tem um... Ai, não sei falar. Mas é um foco de cristais que vai irradiando aqui. Só que ele mistura os cristais do vestido com o corpo da Beyoncé. E ainda faz uma chuva, assim, ó. De cristais. Meu Deus. Nossa, Beyoncé. Não sei se eu fosse um look da Renaissance, eu seria esse. O rosa bem chiclete. Camp Zucha. A rainha do ballroom. Eu diria que esse não é só 10. É 20-20-20 across the board. Nossa, eu quero saber quem fez esse look, gente. Se alguém souber, por favor, me conta aí. Que eu não tinha visto esse. Esse, eu gosto. Sabe o que me lembra a On The Run? A que ela fazia com o Jay-Z. Gosto da capa. Eu gosto dessa composição, que é uma coisa muito maxi. Com uma parte muito micro. Por exemplo, ela tá só com uma hot paint. Um corset por cima. E a manga. Ai, eu acho essas mangas muito elegantes. Bem primaveril. Quase uma noiva, né? A noiva do clube Renaissance. O chapéu maravilhoso. Nossa, esse pra mim tá 10-10-10 across the board. Tá elegante. Tá camp. Nossa, a Beyoncé conseguiu reunir muitas coisas, né? Na miniatura parece até que ela tá com uma asa. Mas não é isso. Mas poderia ser também. Nossa, se ela metesse um asão aqui. Gente, ela tá com um sabre de luz. É uma coisa meio Jedi. Nossa, quanto mais eu olho, mais interessante fica. Ai, esse também tá um dos meus favoritos, viu? 10-10-10 across the board. Será que eu vou ter que fazer parte 2? Porque tem look que não entrou. Eu tenho certeza. Eu não vi o macacão aqui. O macacão que eu falei. Mas vai ter uma menção honrosa. Porque quando eu vi, eu adoro uma ilusão em roupa, né? Então ele vai 10-10-10 across the board. Por favor. Eu amo cabelo. Você tá todo no chapéu, né? Gosto. Acho que tá comportado demais. Gosto dos peitões assim, ó. Com barras de ouro. Gosto do chapéu furadinho. Gosto das luvas. Isso é esse que aparelhe? Se não for, tá aparecendo muito. Eu gosto. Mas eu acho que, assim, tá uma coisa mais cozyzinha, sabe? Não acho que tem que ter um momento discreto. Dentre esses looks. Esse aqui, ó. Ela também tá de espada. Uma coisa meio toreira, né? Nossa. O salto me lembra os cenas do Jeremy Scott, tá? O foguinho passando. Eu gosto. Mas eu acho que tá camp envelhecido. Eu acho que Dona Tina, que é a mãe da Beyoncé, se estivesse usando, seria tudo. É uma coisa mais senhora. Que não combina tanto com a Beyoncé, eu acho. E me incomoda um pouco o comprimento da capa. Se fosse uma capa que arrastasse, que não é muito fácil de lidar lá no palco. Mas estamos falando de Beyoncé. Nada dá errado pra ela. E quando dá, ela dá um jeito de espremer esse limão pra fazer uma limonada. A Taylor ia ficar linda, cantando, sei lá, Karma. Não conheço as músicas. Tô falando aqui, é que vem na cabeça. Esse look. Gosto. Tá, eu gosto do chapéu, que tá parecendo uma cúpula de abajur. Gosto do cabelo, gosto do vestidinho. Me lembra um pouco o que a Ariana Grande usava no início da carreira, tá? Essa modelagem. Claro que a Beyoncé tá usando como uma saia mais curta. Eu acho que ele é cozizinho também. Tipo, não é o diferentão, a não ser pelo chapéu, né? Gosto também do óculos em formato de... Lembra um pouco o olho de abelha? Assim, a execução tá boa. Não é que ele tá ruim, não. Eu só acho que ele é mais discreto. O trem todo dourado, cravejado. Mas é discreto, porque a gente sabe que a Beyoncé sabe entregar mais que isso. Esse aqui, eu gosto da modelagem. Gosto da saia meio asa delta. Gosto do tecido, mas alguma coisa tá me incomodando aqui. Eu não sei se é a bota, se é a luva. Não, eu acho que é a bota que tá me incomodando. Não sei. A ideia é boa. A execução pode melhorar, né? Esse precisa renaiscer, gente. Sendo bem sincero. Nossa, eu tô decepcionado comigo mesmo. Se bem que eu já dei cinco, né? Ten, ten, ten across the board. Nossa, sabe quem ficaria belíssima nesse aqui? A Kylie. Nossa, eu amei esse. É simples. É impactante. Se fosse um lenço amarelo na cabeça, uma referência mais abelha, eu acho que seria lacre. Eu sei que vermelho, destaque, etc e tal. Amo a botucha. Amei ver a Beyoncé de plataforma zona, sim. Nossa, uma Bratz com esse look aqui. Uma Bratz da Beyoncé com esse look. Tá imaginando? Bratz. Me chama. Gente, eu já trabalhei fazendo brinquedo, acredita? Pois é. Esse look azul teve um baile da Vogue, né? Eu acho que é super a cara do baile da Vogue. Porque é uma coisa meio Rio de Janeiro. Dar tchauzinho pras pessoas. Essa cara do Copacabana Palace. Eu achei maravilhoso, tá? Eu acho que ele não é ten, ten, ten across the board. Mas ele tem uma certa estranheza. Porque a Beyoncé está de legging. Aí tem uma saia. Aí tem volume na manga. Aí tem a luva. Aí tem um capuz. Aí tem um sapato de bico fino. E só os peitão aparecendo e o ombrinho aqui. Aí eu amei. Ele tem uma coisa clássica, mas também tem uma coisa estranha. Alien Superstore. Whip, whip. Esse aqui, Rainha do Picadeiro, né? Ah, eu amo os looks. Que quanto mais você olha, mais coisa você enxerga. Pois bem. Eu acho que isso aqui, ó. É o Circo dos Viados. E ela é a mestre de cerimônias. Nossa. Esse bode colam. Que é uma mistura de paletó. Gente. Aqui ela serviu. Ainda tem o Boá. Eu acho que é Boá, né? Com uma cascata de diamantes. Uma cascata de cristais. A bota toda cravejada. O cetro. É um cetro. Eu falei espada. Tô me corrigindo. Nossa. Esse aqui. A Beyoncé serviu, viu? Nossa. O boneco de lata voltou. A Kylie ia adorar usar um look desse. Eu queria saber qual que é essa marca que faz esses looks com a estre... Com a lua. Que eu acho o máximo. Tá bem Sailor Moon. Ai. Sailor Moon encontra Tuxedo Mask. Eu odiei o óculos de esqui. Eu amei tudo. A make é um vestido super sensual, assim. Por cima de um macacão. A pessoa que tá dançando atrás lá. Tá parecendo um... Uma cacatua. Com a língua vermelha. Olha. Eu consigo ver o olho da cacatua. No peitinho. A barriga é o bico. E a franja da cacatua. Que é uma cacatua mais Axl Rose, né? Ai, gente. Eu acho que a Taylor ia ficar... A Taylor não tem negócio de... É... Cascol vermelho? Não. Combina demais. Com ela. Ah, esse aqui me lembra Bling Ring. Que é o filme da Emma Watson. Das meninas que assaltavam as mações. Gente. É estranho. Tá? A Erika Badura tá coçando o cu com a unha. Porque eu sei que... Ela é boa pra chiar. Quando é isso aqui, ó. Eu gosto que o vestido... Ele tem uma costura muito bruta. As junções. Parece, assim... Capa de zíper. Eu não sei o nome. O flap, assim... Que fica em cima do... De onde tem zíper. Nossa. Esse eu achei maravilhoso. É estranho demais. Até pra mim. Olha que eu tenho um gosto bem estranho. Então, por isso que eu vou colocar ele em Alien Superstore. Esse aqui... Ela é a própria Rosa Palmeirão. Nossa. Tá meio burlesco. Sabe quando as mulheres burlescas levantavam assim, ó. Um negócio de pena. É isso. Esse aqui tá 10. Tá 10. Eu gostei que... É uma lingerie mesmo, tá? Luvinha. Imagina um... Um desfile da Fenty X Savage. E a Beyoncé. Fechando. Rihanna. Me liga que a gente pode conversar. Nossa. Eu tô muito generoso com a Beyoncé, hein. Tem muitos... Ten, ten, ten. Across the board. Yada, 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 yada. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá de costas. Eu gosto. Tá uma coisa meio circuito chique. Placa de circuito chique. Assim. Diante de tudo que a Beyoncé entrega, eu acho que tá meio cozy, tá? Não é que tá feio. Tá bonito. Eu amo essa coisa, assim. O tom da pele dela com prata por cima. E o pescoço aqui fechadinho. Acho um luxo. Também não tá uau. Não é um uau. Esse. Tem uma pena, gente. Eu vou gostar. Eu acho que pena é camp, né. Sempre que tu vai ter pena, pluma. E assim. Que bodysuit bonito, né. Puta que pariu. Gosto do desenho das pedras. Gosto que tem uma joelheira. Uma panturrilheira. Uma tornozeleira. Nossa. Isso no palco. A luz batendo. Esse aqui é 10, viu. Nossa. Ai. 10. É. Aqui ela serviu. Eu nem vou. Ai. O chapéu. Eu amo umas franjas. Eu amei. Ai. Esqueci como que chama esse negócio. Que tá na perna dela. Eu sei que você deve estar gritando aí. De casa. Ai. Vou dizer que é tipo uma polaina. Gente. Eu amei. Nossa. Ela tá com uma capa de franja aqui nos peitos. E aí pra dar uma quebrada. Só um prateado liso aqui, ó. No colão. Ai. Nossa. É disso que eu tô falando, sabe. Você bate o olho e fala. É. Esse é um 10. Esse aqui. Me lembra também on the run. Tá na cara da Beyoncé. Me lembra também um pouco a Madonna. Mas não acho que tá nó que ela serviu. Acho que tá cozy. Tá safe. Entendeu? Esse aqui eu também achei safe, gente. Tá mais bonito que o outro. Mas continua safe. Cozizinha. Nossa. Eu amei esse. Ai. Tá parecendo um Pokémon. Eu amo uma coisa escultural. Com essa bota. Pra tear dessa luva. O óculos. Nossa. 10. 10. Diva. Como é bom ser fã de gente talentosa, né. Eu não entendo o povo que escolhe umas básicas pra ser fã. Tipo assim. Com tantas opções no mundo, sabe. Beyoncé e Rihanna. Esse aqui, ó. Barretos, tá. Nossa. É a cara do Jeremy Scott. Pode fazer isso aqui, viu. Umas coisas bem literal. A botinha com fogo. Eu achei que tá bem executado. Nossa. O recorte aqui, ó. Imitando um chamuscado na perna dela, gente. Foi genial. E é encrustado de pedras. Nossa. Eu só achei quimpe demais, tá. Ela tá até com óculos Juliette. Eu acho que ele é Alien Superstar. Não é meu favorito. Mas é um forte concorrente. Esse aqui... Também, né, Beyoncé? Não inovou tanto aqui, não. Tá bonito. Acho que tá safe. Tá? Bem coisinha. Nossa. Eu achei que era bem Matrix. Que ela tava com uns projéteis, assim, no ar. E ela tava parando eles com a força do pensamento. Mas não. Era só a miniatura. Eu acho que tá safe. Eu não sei. Eu acho que podia ser ao inverso, sabe. Onde tem dourado fosse preto e onde tá preto fosse dourado. Eu acho que ele precisa renaiscer, né. Porque eu gosto da proposta. Eu não gosto da execução. Esse aqui, ó. Ai. Qual que é aquele clipe? Acho que é o de Formation. Que ela usa uma roupa meio vitoriana, assim. Esse é bem diferentão, né. Até pra mim. Já falei que eu gosto de coisa estranha. Mas tem potencial, tá. Um alien superstar. Uns chifres, assim, ó. Fazendo V de xereca. Nossa, eu amei. Esse aqui, gente. Eu achei belíssimo. Por quê? Ele é sutil. Nossa, eu super vejo a Pabllo usando esse look. Um beijo, Pabllo. Que eu sei que assiste o canal. Que tem um mesh. Uma redinha, assim, ó. De cristais. A ver, você tem um piso no umbigo? Nossa, é a única pessoa que eu vou bater palma. Com piso no umbigo. Você passou, né, filhas? Nossa, eu achei esse elegantérrimo, viu. É sobre ser elegante e servir com elegância. Eu gosto quando a Beyoncé usa verde e limão. Esse é amarelo, mas tudo bem. Nossa. Gente. Esse aqui tá bem estranho, viu. É uma coisa meio coral. Eu amei o óculos. Nossa, eu amei muito. Gente, esse aqui tá maravilhoso. Eu sei que se eu der 10, vai ter gente que vai chiar. Então, eu vou colocar ele aqui e ele é super star. Só agora que eu tô ligando pro que as pessoas vão pensar. Mas eu achei ele maravilhoso. Esse aqui, vilã de Power Rangers. E eu achei meio safe. Já percebeu que os couzezinhos são, na maioria, quando tem muito preto? É, Beyoncé. Ó, eu amo quando ela usa cor. Esse aqui tá uma coisa mais tempestade dos X-Men. Eu acho o vestido pavoroso. Sabe por quê? Ele é esticado em cima o tecido. Aí tem um amassado. Dá só um... Uma fofada assim. Parece que ele levantou a saia. E aí tem essa cauda caindo de lado que... O sobretudo é maravilhoso. Eu acho que ele precisa renascer. Porque tem potencial. Ele tem um... Um efeito uau. Esse aqui, ó. Beyoncé Festas. Nossa, eu achei belíssimo. Mas achei que tá cozy. Tá? Não é que tá feio. Tá bonito. Se fosse uma premiação, ok. Mas pra todo Renascença, acho que poderia ser mais uau. Esse aqui eu já sei que eu vou gostar. Por quê? A bota é de franja. Ela tá tranquila aqui, ó. Hum... Na cabeça dela, ó. Nossa. Eu amei o Collan. Amei a bota. E é isso. É isso, Beyoncé, entendeu? É mostrar que é gostosa. Sem muita coisa. Esse aqui, gente. 10, tá? Ó. Nossa, eu acho esse look maravilhoso. 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 Serviu. Serviu. É isso. Pronto. Caralho. É isso, porra. Perceba que a capa é maravilhosa. Sabe o que me incomoda aqui? O bodysuit, que é meio um biquíni. Tá? Eu amo a bota. Eu dei 10 de 10 pra essa bota. Eu acho que o que deixou estranho é o biquíni, tá? Que é o bodysuit meio biquíni. Eu acho que se fosse um Collan que uma hot paint, igual ela fez a hot paint, o corset e um biquinão assim... Seria tudo. Esse precisa renaiscer. Eu gosto. Veja bem, Beyoncé. Eu gosto. Nossa, eu tô tão feliz de estar fazendo um vídeo da Beyoncé. Porque eu já fiz vários, né? Vou deixar aqui pra você ver. Tem a Kylie limitando a Beyoncé. Roupas feias até a Beyoncé usar. Esse aqui, gente... Olha... Dá um look de mortais, tipo assim, que a gente conseguiria reproduzir em casa. Que esse tanto de pedra que a Beyoncé usa não é muito fácil. Tirando óculos. Nossa, esse eu amei, viu? E eu vou dar 10. Vou dar 10 porque é fácil de reproduzir em casa, entendeu? É um vestido de alcinho, uma fenda lá em cima. Quase beira aqui, ó. Priquita. Mas tem a blusa de gola... Nossa, esse eu amei. 10. Eu só queria que a luva encontrasse direto com a manga. Se não tivesse essa separação. Porque ficou parecendo luva de... Aquelas que o povo coloca pra não cortar a mão. Quando tá usando faca. Esse aqui... Uma coisa mais mosaico, né? Homem de lata. Granilite. Acho que tá cozy. Não diria que tá um look... Aqui a Beyoncé reinventou a roda. Esse vermelho aqui, só pela referência do leque, ele merece 10. Eu tô fora de ordem agora que eu vi. Me perdoa. Mas é o manto que ela tá carregando aqui, ó. Uma coisa meio o renascimento de Vênus. O leque como se fosse uma concha. A botinha cá no baixo, só com uma meia vermelha. A luva vermelha. Aqui ela serviu. Aqui ela já veio mais Virgem Maria, né? Eu achei maravilhoso. A coisa do capuz, nem todo mundo sabe carregar, né? E a Beyoncé aqui carregou. Não tá estranho, não. Ainda mais que ela fez um baby aqui, ó. Só na franja. Nossa, esse eu vou dar 10. Não tem uma categoria intermediária, né? Ou é 10, ou é estranho e bom. Nossa, esse eu achei favoroso. Mas na Taylor... Ai, a Taylor ia ficar... Esse eu já gostei mais, viu? Mas eu ainda vou deixar junto com o vermelho. Que é a princesa... Não, a rainha do rodeio de gelo. Esse eu também achei estranho, tá? Esse aqui tá bem roupa de paniquete, né? É uma coisa meio Daphne meets Velma at the strip club. Acho que ele precisa renascer. A execução tá estranha. As proporções estão estranhas, sabe? O recorte na barriga, o recorte entre os peitos. Não sei. Eu amo quando a Beyoncé usa cor, gente. Olha isso aqui. 10. Ela tá pronta pra fazer o remake de Xuxa os Duendes. Nossa. Que vestido maravilhoso, né? Parece que ele foi feito no corpo dela. Esse. Não sei. Tem as curvas. Aí tem a bota que junta aqui. O chapéu. Aí tem uma coisa que sai. Eu acho que ele não tá nem... Ele em Superstar, não, viu? Precisa renascer. Eu olhando aqui com mais calma. Ai! O meu fraco é quando tem um look rosa, entendeu? E eu amei a assimetria dele, que é uma manga de pelinho, a outra manga de luva de vinil, a bota perfeita. Esse desenho de vestido, nesse tom, com esse tecido, eu já achei que foi melhor do que só o Mesh lá. Que ela tava com aquele sobretudo metalizado. 10. Com gosto, viu? E a Beyoncé não usou muito rosa, né? Nossa. Esse aqui, eu quero uma Barbie, tá? Com esse look. Gente, isso aqui tá bem versátil, né? Mas eu achei que tá demais, tá? Eu acho que precisa renascer. Eu achei que seria tipo um body, sabe? A parte dourada, olhando de longe, parece que é o tom de pele dela. Eu acho que poderia ter uns ajustes. Isso eu achei belíssimo. Também é dessa. Eu já vou manter a plaquinha aqui em cima. Porque eu gostei da coisa do véu, meio capuz. Com uma coisa que a Beyoncé já usa bem single ladies aqui. Nossa, achei que tá elegantérrimo. O cabelo, né? Foi uma moldura pro cabelo dela. Esse aqui, 10. Já julguei um parecido, não foi? Mas é que esse eu também amei. Nossa. Ela é o próprio globo de luz. Esse tá cozy, né? Tá globo de luz, mas não tá com tanto impacto. O cabelinho feito com gelatina, os cachinhos. É uma coisa mais Paco Rabanne, né? Eu acho que por ser um detalhe muito pequeno, assim, dos módulos que fazem esse vestido meio armadura, no palco eu não sei se brilha tanto. Esse aqui, ó, safe, tá? É bem bioseiro que a gente tá acostumado a ver. De eras anteriores, veja bem. Gosto do brincão, gosto do cabelo. Esse aqui tá uma coisa mais Lady Gaga em telefone, né? Gosto da referência. Gosto que é pele de cobra. Ah, esse aqui tá bem alien, né? Superstore. Whip, whip. Deixa eu ver. O azul. Nossa, eu achei esse azul belíssimo. Eu gosto da pegada meio... Ai, sou urbana. Tenho um bolso cargo na bota. Ai, tem uma harness. Nossa, isso num festival, hein? Beyoncé, você está me dando inspirações. Esse aqui, ó. Oh, cheerleader anos 70. Com essa manga de pelo. Nossa, eu nunca vi nada parecido. Esse aqui, divindade ou de Hollywood. Pronta pra receber o Oscar. 10, né? Nossa, belíssimo. Gente, tem uma pluma? Tem meu 10. Ai, que lindo. É uma coisa meio lingerie, meio etérea. E aí, ao mesmo tempo que ele é muito clarinho, assim, ele tem a coisa sexy, né? Que ele parece cinta liga. Ai, eu amei. Nossa, perfeito. Nossa, esse aqui é 10, sem dúvida. 10. 10. 10. Esse eu não gostei da bota, não. Acho que é um Mugler, tá? Pelo desenho e pelos cortes. E essa coisa assim, ó. Que fica só a frente da perna aparecendo e na volta, assim. Puxa o tecido como se fosse um parênteses. É bem Mugler isso. Acho que pode renaiscer. Esse aqui, gente, on the run, né? Tá bonito. Pra um evento, mas pro palco, acho que tá cozy, né? Não é que tá ruim. Olha a Beyoncé usando um rosa bem pálido. Nossa, esse eu achei maravilhoso. Eu amo renda aqui, ó. E o desenho do vestido é maravilhoso. A manga meio asa, 10. 10. É bonito. Alien, tá? Não é um 10, mas é bonito. Esse macacão, gente. Eu ainda prefiro, e olha que eu amo prata. O em dourado, onde é prata. E as luvas. Esse aqui, acho que é um dos looks mais emblemáticos que a Beyoncé usou. E é esse que é a parede. Eu tenho quase certeza. Nossa, esse aqui... Quando eu vi, eu pensei aí. Temos aqui um reset cultural. Esse eu não gosto. É bem igazilha. Visitando o Brasil pra gravar um clipe. E aí vazaram. Ela não vai postar. A Taylor ia ficar linda nele. Nossa senhora. A Taylor ia amar, gente. Esse aqui, ela tá no cavalo. E o look é pavoroso. Eu odeio quando mistura cobre e prata. Esse aqui, a Taylor ia ficar... Servindo horrores. Esse do Ivy. Eu gosto da blusa. Acho que ela usou o chapéu. Queria usar o chapéu de novo, né? Deu certo? Não. Tá? Pode renascer. Eu acho que a Taylor ia ficar tão caricata nesse look. Que eu vou pedir pra mandar pra Taylor. Esse eu gosto. Porque é simples. Não é estranho. Ai, o short jeans é cravejado. A Beyoncé sabe usar um shortinho jeans, né? Ai, isso eu vou dar 10. Esse aqui, a capa de pelinhos. Eu acho que a cor joga um pouco pra baixo. Se fosse prata também, ou dourado. Ia ficar bonito em contraste com o body. Que assim, é maravilhoso, né? Tem uma transparência, mas também tem uns peitão. Acho que ele tem... Ou ele imita uma barriga, não sei. Eu acho que ele é alien, tá? Eu acho que ele serviu estranheza. Esse aqui, gente... É... Nona Taylor... Bonito... Esse aqui é a minha cara. Tem umas plumas. Tem a cor. Eu amo tecido acetinado. Nossa, esse aqui tá belíssimo. Ó. Des, 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 des. Across the board. Yara, 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 yada. Esse aqui não foi o da Louis Vuitton? Do Pharrell? Tá bonito, mas tá safe. Não brilha tanto no palco. Ó, o safe, tudo quando tem preto demais. Porque mistura com fundo. Esse aqui... A Taylor... Não, gravar um clipe com a Ice Spice. Vou nem comentar muito pra não... Pô, Beyoncé, o que que é isso? Barbie Malibu? Uma coisa mais WandaVision, né? Com o chifrinho... Nossa, esse aqui tá... Na Taylor... Esse eu já não gostei, sabia? A unha pintada na luva tá feia. A modelagem é estranha. Esconde demais os peitos da Bey. Acho que ele precisa renaissê, viu? Esse aqui, pela miniatura, não tá bom, não. Deixou os peitos dela amassados. E eu odeio essa referência meio... Dipsy. Meio da Lisca. E ela já usou esse macacão. Nossa, esse aqui é a Taylor. Servi horrores. Não, horrores. Dez, né? Eu amo uma pluma. Não sei se deu pra perceber. O vestidinho não tá bom. Mas o efeito da capa... Esse vermelho aqui tá bem bombeira, né? Essa pose não tá boa. Eu acho que ele pode renaissê, viu? Eu queria ter menos implicância com o vermelho. Mas esse aqui realmente precisa renaissê. Esse do cavalo, gente... Eu achei bem camp da parte da Beyoncé. E ainda misturar com o tule de bolinha. Pela coragem, Alien Superstar. O rosa metalizado. É dez, né, caras? É dez. O que eu posso fazer? A minha Kennedy falando. Esse aqui... Nona Taylor. Servi tantos horrores. Nossa, horroroso. Esse aqui me desanimou. Tá. Beyoncé. Beyoncé. Ah, esse também tá numa vibe bem Mugler, né? O chapéu meio nave espacial. O que me incomoda é a jaquetinha. Tentando imitar demais o body. A Taylor ia servir horrores nesse. Nossa senhora. Esse aqui é muito Michael Jackson. Não sei se é por causa desse brilho assim. E o fato de ser dourado. Aqui ela serviu mais um dez, né? Nossa. Aqui ela serviu um dez redondo pra gente, cara. Cozy. Cozyzinha. Uma coisa mais carnaval do Salvador, né? Apesar de ser rosa, eu achei cozy. Nossa, esse aqui é a Shakira Iuzar. Bem nos anos 2000. Eu não gosto dessa tendência de ciganinha ou da lisca, não, viu? Se bem que pra Taylor ia ser, nó, um arraso. Esse aqui, gente, dez. É o drama do decote, alça bufante. O caimento, assim, meio fada. Meio ninfa. É esse tipo de silhueta, entendeu? Que eu tô falando. Esse aqui... Esse também acho que é da Louis Vuitton com o Pharrell. Eu acho cozy, apesar de ter o cravejado no camuflado. Esse aqui é bem on the run, né? Uma homenagem ao passado. É cozy. Tá safe. Esse aqui, nossa, mais safe. Impossível. Nossa, impossível. Esse também é do Pharrell. Cozy. E eu amo Pharrell, tá? Mas é porque no palco eu acho que ele não brilha, assim. Esse aqui também tá cozy. Esse com recorte vermelho no peito. Eu gosto, viu? Tá bem alien superstar. Aparece no palco. É diferentão. Nossa, fazer isso no couro, gente, é muito difícil. Quem fez tá de parabéns. Esse todo cravejado eu tô tentando procurar aqui pra ver ele grande. A pose na miniatura, ao que parece, não tá muito bom, não. Eu acho que tá coberto demais. Eu acho que tem texturas diferentes demais. Dando uma renascida, tem um impacto fashion, né? Eu acho que não tá bom. Precisa renascer. Esse aqui... Nossa. No palco isso deve ficar maravilhoso. E serve pra premiação também, viu, Beyoncé? Cozy, né? Ela já usou um azul. O azul tava ruim. O preto até que ficou melhor. Com essas coisas da WandaVision. Esse aqui, ó. É padronagem da Ivy Park. Eu achei alien superstar, tá? Achei corajoso da parte dela. Carregar a própria estampa. Ah, e tem um parecido com esse, né? Esse eu achei bem alien superstar. Nope. Já viu o filme. Jordan Peele, que dirigiu. Nossa, esse aqui, ó. É até que aparece lá. Alien Superstore. Esse tá bem Milena do Mortal Kombat, né? 10. Só pela referência do Mortal Kombat. Nossa, crianças veadas. Esse com a capa de pelão. Nossa. 10. Tá bem anos 70, né? Disco. O que que é isso? Na Taylor, né? Só se for. Ô, Taylor. Esse aqui, eu não lembro quem fez. Mas a gente já viu dele no azul, né? Eu acho que esse aqui é bem emblemático, viu? E ele merece. Esse aqui, ó. Bem homem de lata. Pelo trabalho. Alien Superstar. Poderia falar cozy. Mas por ser quase uma armadura. Você vê quase as taxinhas aqui, ó. Alien Superstar. Foi muito ousado da minha parte querer julgar 105 looks, né? Quero meus parabéns. Quero também saber um que você concorda mesmo. Tipo assim, ó, Breno. Esse pra mim é o mais mais. E eu quero saber qual foi o mais pavoroso. Pavoroso não. Presente pra ter. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou dedicar essa coroa aqui para a Beyoncé. Toma. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros. Que apoiam e acreditam financeiramente nesse canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.